Considere os quadrados coloridos de verde e de azul representados na figura abaixo e, em seguida, faça o que se pede. Determine a área do triângulo alaranjado e calcule a medida da hipotenusa desse triângulo. Então, olha só, pessoal, é uma figura composta de um quadrado menor e um quadrado maior, certo? E um triângulo retângulo. O que a questão está pedindo? Para você determinar a área desse triângulo retângulo e calcular a medida da hipotenusa desse triângulo. Então, vem aqui, ó, a hipotenusa é esse lado aqui, ó, certo? É o maior lado. Então, eu vou chamar esse lado aqui de A, certo? E os outros lados aqui, ó, de B e C. B e C, à medida que eles são catetos desse triângulo, eles são lados, respectivamente, do triângulo verde e azul. Então, olha só, se o triângulo verde tem um lado medindo B, então significa o quê, ó? Que B ao quadrado é igual à área desse quadrado. E qual é a área desse quadrado, ó? 11. Então, B ao quadrado é igual a 11. Logo, B é igual à raiz de 11, tá? Como 11 não tem uma raiz exata, a gente vai deixar aqui a raiz de 11, tranquilo? Então, é o lado do triângulo verde é a raiz de 11. Tá me faltando aqui agora o lado, o lado C aqui, ó, do triângulo, aliás, do quadrado azul, tá? Então, o lado do quadrado azul é C. C ao quadrado vai me dar a área desse quadrado, que no caso aqui é 25, tá? Então, C ao quadrado é igual a 25. Logo, C é igual à raiz de 25. E a raiz de 25 é igual a 5. Beleza. Então, agora eu já tenho aqui as medidas, né, do triângulo alaranjado, né? A medida dos catetos. Como eu tenho as medidas dos catetos, eu posso responder o item A aqui, a primeira pergunta, que é a área desse triângulo alaranjado. Porque nós sabemos que a área do triângulo é cateto vezes cateto dividido por 2. E eu já tenho essas medidas, olha só. O meu cateto B, ele é a raiz de 11. E o meu cateto C, ele é igual a 5. Isso daqui a gente divide por 2. Então, aqui a área é igual, olha só. 5 dividido por 2, pessoal, é 2,5, né? A metade de 5, 2,5. A raiz de 11 a gente pode conservar, já que dá um número inteiro, certo? Então, a área desse triângulo é 2,5 raiz de 11 centímetros quadrados. Como aqui não pede o valor exato, você não precisa tirar a raiz de 11, tá? Isso aqui já baixa. Então, a área do triângulo alaranjado é 2,5 raiz de 11 centímetros quadrados. Agora, eu vou resolver o item B, né? Que ele diz, calcule a medida da hipotenusa. A hipotenusa, pessoal, é o A. E aí, a gente tem que lembrar que no triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa, ele é igual à soma dos quadrados dos catetos. Como a hipotenusa é o A, então, A ao quadrado é igual a B ao quadrado, mas C ao quadrado, tá? Então, resolvendo agora, para encontrar o A, porque eu já sei qual é o valor de B. O B está aqui, ó, raiz de 11. Então, a gente vai colocar aqui raiz de 11, né? Ao quadrado, né? Quadrado e raiz de 11 mais o quadrado de 5, né? Raiz de 11 e 5 são os catetos. Beleza. Olha só, eu posso eliminar esse expoente 2 com esse índice 2. O que vai sobrar é o quê? O 11, né? Então, vai ficar 11 mais 5. 5 não, 5 ao quadrado. 5 ao quadrado é 25. Logo, A ao quadrado, né? É igual a 36, né? 11 mais 25, 36. E aí, você tira a raiz de 36, né? Vai ficar A é igual a raiz de 36. E a raiz de 36 é igual a 6. Então, a hipotenusa desse triângulo é 6 centímetros, beleza? Então, só para a gente recapitular aqui, olha só. Determine a área do triângulo alaranjado. Essa área é 2,5 raiz de 11. É como é a área, né, pessoal? É centímetros quadrados, beleza? E aqui, qual é a hipotenusa? A hipotenusa eu chamei de A. A gente encontrou ali que a hipotenusa é igual a 6 centímetros. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe o seu like, se inscreva no meu canal e até a próxima. Tchau, tchau.